Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre o artigo 14 da Lei de Nacionalidade Portuguesa. Se você não sabe do que isso trata, isso trata de uma vedação que, em muitos aspectos, cria revolta justamente porque impede o acesso à nacionalidade portuguesa de quem foi reconhecido na maioridade pelo seu pai, pelo seu antepassado português. E nessa situação, obviamente pai ou mãe, mas nessa situação cria óbvio-se a muitas pessoas que tentam fazer o seu processo de nacionalidade em Portugal, inclusive tendo dificuldades em ultrapassar uma barreira legal, vamos botar assim, que está para ser reformada. Por quê? Porque nós temos um partido, o PSD, que apresentou aí a possibilidade de se alterar esse artigo 14, de se revogar, melhor dizendo, esse artigo 14 e, obviamente, isso tudo vem através de um projeto de lei que nós vamos dar uma olhadinha agora. Está na tela de vocês o projeto de lei número 810, que vem a tratar da décima alteração à Lei 37 de 81, desculpa, de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade, revogando o artigo 14 dessa lei. Então, aqui na exposição de motivos, eles trazem a questão da necessidade de largar o direito dos lusos descendentes, reconhecendo sua enorme importância para a presença de Portugal no mundo. E, obviamente, nesta situação, eles percebem que existem obstáculos burocráticos que no plano legislativo nos afastam de todo esse universo de lusos descendentes, dentre os quais tem uma situação difícil de compreender, que é o quê? O artigo 14 da Lei de Nacionalidade Portuguesa dispõe que só a filiação estabelecida durante a menor idade produz efeitos relativamente à nacionalidade. E essa situação, obviamente, vem a criar casos de enorme injustiça para muitas pessoas, cujos progenitores, pelas mais variadas razões, só reconheceram a respectiva paternidade na sua idade adulta. Então, pega aqui, por exemplo, o caso de José, que não teve conhecido seu pai, não foi reconhecido como filho de Manuel, enquanto era menor de idade. Talvez só veio a conhecer pessoalmente Manuel depois que já tinha 21, 22, 23 anos de idade, uma vez que não existia uma relação formal entre Manuel e a mãe de José. José simplesmente pode ter sido um amor de verão ou qualquer coisa assim, não importa. O que importa é que, de fato, José, filho biológico de Manuel, pode ter sido feito até um teste de DNA para reconhecer essa situação, mas veja, nada disso que importa hoje para a conservatória. Não importa se Manuel reconhece voluntariamente ou se tem, por exemplo, um teste de DNA que é uma prova inequívoca de que José é filho de Manuel, nada disso importa hoje para a conservatória. Por quê? Porque a lei não permite a passagem da nacionalidade portuguesa para quem teve a relação pai e filho, ou mãe e filho, certo, reconhecida somente depois que já era maior de idade, de acordo com a lei de Portugal. E nessa situação, obviamente, enfrentando essa injustiça, coube aí a vir esse projeto de lei que é muito feliz no que pretende acabar, vamos botar assim, revogar. De um modo geral, então, é esse o projeto, falamos sobre ele, agora vamos falar sobre os avanços que esse projeto teve nos últimos meses, porque temos aqui um parecer do Ministério Público sobre o respectivo projeto, obviamente, temos várias informações aqui colocadas, mas a principal pontuação é, diante da conclusão do Ministério Público, chegaram à seguinte conclusão. Se mostra difícil compreender que se faça depender o reconhecimento da nacionalidade portuguesa, alguém que, entretanto, viu sua filiação estabelecida relativamente à progenitor de nacionalidade portuguesa, da mera circunstância de esse estabelecimento ter ocorrido na menor idade ou não. Ou seja, não é compreensível, é isso que quer dizer, não tem como se entender, se perceber, o porquê que nós não damos nacionalidade para quem teve ela reconhecida mesmo depois que já era maior de idade. Uma vez que isso não afasta o fato de ser filho, por exemplo. Então, essa alteração que o projeto de lei propõe, ela acaba com uma diferenciação que, numa primeira análise, dificilmente encontrará na atualidade justificação material bastante para continuar a existir. Inclusive, há aqui no parecer da ordem dos advogados, e também se manifestou sobre esse projeto de lei, ok? De um modo geral, tem aqui o entendimento da ordem dos advogados, que traz é nosso entendimento que tal proposta faz todo sentido e é pertinente. Ou seja, a alteração faz sentido para a ordem dos advogados. E vem ainda mais a concluir, depois do perfiado atingir a maioridade, e ainda em obediência ao princípio da igualdade, constitucionalmente consagrado, que não se tem aí diferença entre o filho nascido e reconhecido e o filho que não foi reconhecido logo após o nascimento, aquele que vem a ser reconhecido somente a posteriori, quando ele já está maior de idade. Então, não se pode criar essas distinções, porque isso vai afetar aí o princípio da igualdade, que é constitucionalmente protegido. Então, obviamente, a ordem dos advogados dá parecer favorável também esse projeto de lei que foi apresentado pelo PSD. Não obstante tudo isso, já teve aqui, certo, um parecer, certo, de um dos partidos, que foi o CDS, que deu um parecer também favorável. Lembrando que temos que agradecer parte disso, deste trabalho, desta mudança, ao meu colega, doutor Julián Rodrigues, que está acompanhando aí o grupo de filhos e netos de portugueses reconhecidos na maioridade, nessa busca junto ao parlamento. E, obviamente, vem aí o entendimento de que o artigo 14 é, de fato, inconstitucional. Esse é o entendimento aí do CDS, Partido Popular CDS. E, obviamente, nessa situação, o parecer também vem no intuito favorável de que esta norma revogatória seja aprovada. Agora, foi já aprovada? Já está a alterá-la? Não, não está ainda. Você, que é filho ou neto de português que foi reconhecido só na maioridade, tem que ter um pouco de calma, um pouco de atenção antes de entrar com o seu processo. Aguardo, vamos acompanhar o que vai surtir deste projeto de lei. Espero que ele passe o quanto antes possível, mas, como vocês sabem, tudo isso vai depender do parlamento. E, conforme as coisas evoluírem no parlamento, e isto virá um projeto, uma lei, e isto for publicado, nós vamos trazer aqui no canal. E vamos avisar para vocês quando estiver a valer. Por enquanto, por enquanto, você fica calmo, espera e acompanha. É a melhor coisa que você pode fazer para evitar prejuízo, é ter calma, atenção e cautela. Tá bem? Bem, agora nós estamos de volta, aparentemente, lá no Instagram, como todos vocês, porque as coisas voltaram a funcionar. Mas, quando não tem Instagram, nós sempre estamos aqui no YouTube também. Desejo a todos muita força e boa sorte. comenta aqui embaixo o que você achou dessa alteração. E grandes abraços. Um excelente dia, porque hoje é também feriado aqui em Portugal. E tchau! O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas...